E aí, pessoal, vamos falar desse filme que é realmente, assim, bem perturbador, que é o Megan is Missing, ou o desaparecimento de Megan, né? Assim, eu achei que era um filme bobo ou alguma coisa desse tipo, assim, nunca imaginei que realmente pudesse ser uma coisa super perturbadora. E no final das contas, é, porque a história é uma história real, né? Na qual foi achado várias filmagens ali numa câmera, lá pelos meados de 2004, por aí, de uma amiga falando ali com outra amiga e tal. Eu esqueci o nome da guria que realmente aconteceu ali, né? Que é o caso real. Mas elas gravavam tudo, que naquela época eram aquelas câmeras, né? Tava na moda e tal. E ela, uma delas, né, que no filme é a Megan, ela acaba conhecendo um cara ali pela internet, e é o Josh e tal, e ela começa a conversar com ele, só que o cachorro comeu a webcam dele, vamos dizer assim, né? Mas ela não se importa, ela vai conversando, ela vai conversando. E esse filme, ele é muito necessário, principalmente pra adolescentes e crianças, hoje em dia, já que naquela época a internet já era, assim, tava sendo explorada dessa maneira, né? Hoje em dia, agora as criancinhas, sei lá, de 4 anos já começam a mexer na internet. E sem a supervisão dos pais, que é o pior. E é exatamente o que aconteceu aqui. Ela não conhecia esse Josh, mas ela era muito namoradora e não tava nem aí, não pensava nos perigos, né, que estavam por trás das coisas. E aí ela topou de sair com ele, ele não apareceu, mas ele disse que tava lá, mas não falou com ela. Isso aí já era uma red flag, que nem todo mundo tá falando agora, né? Mas ela resolveu sair de novo e topou com ele. E desapareceu. Só que as cenas que aparecem nesse filme, tipo, o filme tá indo numa boa, mas de repente começam umas cenas tão terríveis, tão perturbadoras, num calabouço bizarro, que realmente aí o negócio muda de figura. E agora tem a amiga Amy dela, que fica sozinha, que é uma amiga, tipo, santinha, que tem ali 13 anos, a Megantinha 15. E ela começa a fazer, tipo, um vlog ali pra nós, né? Tipo, acho que ela tá gravando pra ela ali na câmera, falando da falta da amiga, o que será que aconteceu. E acontece alguma coisa com ela também. Eu sei, assim, que sem dar spoilers, os últimos 20 minutos desse filme são terríveis, terríveis. E olha que eu já vi filmes bem horríveis, mas esse, assim, é chocante. É uma alerta total de gatilho nesse filme aqui. Bem complicado.